Olá, gente! Bluetooth, mobile, USB 1. Estamos aqui para apresentar nosso canal com conteúdo de música, lírica. Canal Tom e Ju. E apresentar também sobre o estudo de língua japonesa, onde eu ministrarei aulas de língua japonesa para vocês. Eu sou o Ju e ministrarei aulas de língua japonesa também. Na questão das músicas, nós vamos estar passando um pouco do conhecimento que nós já temos com relação à teoria musical. O início, no caso, a introdução, conhecer os sistemas, o que são os sistemas, o que são petagramas, semicolcheias, colcheias, valores de notas. Vamos ter alguns vídeos também. Nós vamos fazer várias playlists para ficar mais fácil de fazer a sua pesquisa e assistir tudo em uma sequência. Uma playlist com músicas legendadas em português, algumas com formatos em karaokê, não é isso? Isso, karaokê. Demais. Deixe seus comentários abaixo e se inscreva no nosso canal. Sugestões também são bem-vindas. Se inscreve e clica em cima lá do sinozinho para que você receba as notificações quando nós postarmos novos vídeos para que você fique sempre por dentro das novidades. Isso mesmo. E dê like. E compartilhe com seus amigos. Espalha semente. O nosso canal, para que eles também possam estar fazendo parte desse mundo, desse universo da música lírica e da cultura japonesa. Beleza? Ok? Fui!